Grande E eu senti que dia a dia A paixão crescia dentro de mim Meu amor Era como se fosse nascendo De cada gesto E em cada sorriso seu E assim em cada momento Eu fui dominado pelos beijos teus Querida, eu a amo E quando estás longe de mim Todo meu ser é dominado Pelas saudades de ti Meu benzinho É incrível mas parece Que o seu carinho É a razão do meu viver Ando vendo em delírio Teus olhos, teus lábios Teus beijos E todos meus sonhos É você É a razão do meu viver É a razão do meu viver E aí É a razão do meu viver Obrigado.